Cresce em Goiás a prestação de serviço domiciliar na área de saúde. Para o paciente é ótimo, significa mais qualidade de vida em um momento difícil. Para o profissional de saúde também é vantajoso justamente pela recuperação mais rápida do paciente. Toda semana a cena se repete. O Jaime chega na casa da Cleide e aos poucos a sala vai se transformando num consultório de fonoaudiologia para o atendimento do Caio. O Temo Home Care oferece um serviço extra e promove um aumento na qualidade de vida de seus usuários, além de benefícios decorrentes da redução nos seus custos com hospitalização. Há dois anos acontece o encontro entre o Jaime e o Caio. São dois por semana e o atendimento dura em média pelo menos até 40 minutos. A mãe do Caio inclusive já atestou que esse atendimento domiciliar tem tido grande resultado para ele. O tempo é mais, é mais utilizado entre os dois, é mais bem aproveitado. Então com isso ele deve ter tido em média de 80 a 90% de crescimento depois que ele passou a ter o atendimento domiciliar. Este tipo de serviço é direcionado não somente aos pacientes como o Caio, como também de forma diferenciada aos seus familiares em qualquer fase de suas vidas. Para o fonoaudiólogo o atendimento em clínica pode ser mais vantajoso, porém em casa quem ganha é o paciente. Você consegue direcionar a vida cotidiana desse paciente, como ele age com a mãe, com os avós, com os parentes e como ele se porta no dia a dia. Se você pega uma clínica que tem 10, 12 pacientes e você está no mesmo local, você vai ver que você vai cansar menos, mas o trabalho domiciliar ele te dá uma qualidade de trabalho para o próprio profissional que ele cresce com o paciente.